Eu aqui em casa com o Gugu E agora o Gugu vai Dar uma volta na sua Ferrari, né Gugu? Uma corrida Mas todo piloto que preza tem que usar o que? Capacete? Então vamos lá, foi? O Gugu já está no grid de largada Entender? Ok, vamos lá Começa, pode baixar o seu viseiro? Isso Vamos Vou aumentar o volume para o Gugu agora e já está preparado Laik E aí 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 . 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.